O foco do vídeo hoje são os meus gatinhos, ali tá o Nando, os outros gatos estão espalhados pela casa e eu quero já agradecer a todo mundo que pediu esse vídeo, todo mundo que quer saber um pouquinho da história dos meus gatos todo mundo sabe que eu sou alucinada por gatos, desde criança, desde sempre, eu tenho gatos em casa, sempre criei gatos então assim, eu tenho muitas histórias pra contar, não vou contar a história de todos os gatos que passaram pela minha vida porque senão isso ia virar uma série do Netflix e aí ia ter tipo 200 mil temporadas com 300 episódios cada uma porque são muitas histórias, muitas, mas eu vim trazer pra vocês a história desses gatinhos que estão morando comigo atualmente como vocês viram na capa, eu tenho 6 gatos atualmente, já tive bem mais, inclusive 2 gatas que estavam morando comigo até ano passado, agora estão morando com a minha filha, porque uma delas poderia correr o risco de morrer envenenada e a outra atropelada, porque eram 2 gatas assim meio desembestadas, uma não podia ver nada que queria botar na boca que é a Juliette, e ela já apareceu muito nos vídeos aqui também, principalmente nos usados da semana a Juliette sempre aparecia, e a Amy, que foi a outra gatinha que eu peguei pra fazer e companhia pra Juliette e a Amy foi atropelada, eu até contei pra vocês que no dia do aniversário da Thay, ela foi atropelada mas graças a Deus não aconteceu nada, um carro bateu aqui, ficou com a marca do pneu aqui no pescoço da Amy e aí foi quando as meninas disseram, não, a gente precisa levar elas lá pro apartamento porque senão, né, não ia eu aguentar mas bora lá, porque eu vou contar um pouquinho pra vocês a história desses gatos como é que eles chegaram aqui, o que que eles fazem, como é que é o temperamento deles e tudo mais pra começo de conversa, todo mundo aqui de casa é louco, apaixonado por gato desde sempre, desde sempre, minha mãe é um pouco alérgica, mas isso não impede que ela crie gatos e ela é apaixonada, louca, assim, absurdamente por eles então desde que eu me conheço por gente, desde quando eu era bebê, a gente sempre criou gatos quando eu morava em Recife, a gente tinha gato quando eu vim morar aqui em Maceió de novo que eu saí, morei aqui, fui pra Recife, voltei pra Maceió a gente teve a Mimosa, teve a Gisele, teve a Cindy, teve Marvin, Maggie, Miron, Ping Pong minha gente, foi tanto gato, Lalesca, meus Brian, a gente teve três Bryans ou seja, foram muitos gatos que a gente teve e aí, com o tempo eles iam, né, uns morreram de velhice outros morreram envenenados, outros morreram atropelados outros morreram por outras coisas, assim e aí a gente foi, né, sempre renovando uma coisa que sempre acontecia era o seguinte vocês devem ter acompanhado, o pessoal que acompanha meu canal por conta dos perfumes que tenho os usados da semana eu contei pra vocês que eu resolvi telar a minha casa toda isso era uma coisa que eu já vivia querendo fazer há muito tempo porque eu perdi muitos gatos pra rua eles tinham acesso à rua quem já viu a frente da minha casa sabe que ela tem um muro baixo e é de grade e a grade era vazada e então eles podiam pular e davam o passeiozinho ali na rua e tal minha rua não é uma rua muito movimentada porém tem algumas pessoas que quando passam por aqui parece que estão na Fórmula 1, né então assim, pá, passa de todo jeito e acabam às vezes os gatos estão querendo atravessar a rua e calha de ser no momento que um carro tá passando isso me deixava sempre com o coração na mão porém, gente, é muito caro pra você colocar a tela na sua casa e aconteceu, nesse momento, eu estar podendo fazer isso então eu nem pensei duas vezes eu disse, minha gente, eu posso usar o dinheiro que for mas eu prefiro usar esse dinheiro pra telar a minha casa e proteger os meus gatos do que ter que cuidar deles e, sei lá de repente, atropela, não morre fica aí inválido e aí tem toda a questão de tratamento e tal gente, é muito ruim a gente ver um negócio desse então eu resolvi que eu ia telar a casa toda por causa, principalmente, dos pequenininhos, né dele e da minha a minha, principalmente meu Deus do céu, já já eu conto a história da minha então eu resolvi que eu ia telar a casa eu ia fazer isso e a partir de agora todos os meus gatos estão protegidos graças a Deus eles não têm mais acesso à rua já estão todos em casa eu tô começando a gatificar um pouco mais a minha casa que já é uma casa bem gatificada porque tem árvores que eles podem subir tem planta, tem janela, tem basculhante tem um monte de coisa assim que eles podem subir e simplesmente explorar e a casa é bem grande então eles têm rota de fuga, tem tudo isso muita areia pra eles fazerem, né as necessidades aqui no quintal tem as coisas, tudo, 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 tudo muito certinho assim é uma casa completamente perfeita o que acontecia era justamente isso que as pessoas viam que a gente amava gatos e aí começavam a colocar os gatinhos aqui dentro e tão me colocar, tão me colocar, tão me colocar toda hora era um gato chegando toda hora era um gato chegando e aí é que começa a história da minha primeira gata que é a Leite Ninho a Leite Ninho, pra que eu chegue na história da Leite Ninho eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e contar a história da Cat que é a mãe da Leite Ninho a Cat chegou aqui em casa no dia 17 de fevereiro de 2015 que é considerado o dia mundial dos gatos e ela chegou aqui grávida quando eu percebi que a Cat estava grávida eu disse não, ela não vai sair daqui e ela vai ficar aqui eu já tinha outros gatos também se não me engano eu tinha Maggie, tinha Marvin tinha, acho que só, Maggie e Marvin que estavam comigo acho que só tinha eles dois não lembro se tinha outro gato nessa época mas eu, de certeza, Maggie e Marvin e aí a Cat chegou quando ela chegou aí eu disse não, ela tá grávida, ela vai ficar e aí a Cat teve os filhotinhos dela no dia 9 de março de 2015 num sofá, embaixo de um sofá que ficava no quarto da minha mãe e nasceram quatro gatinhos só que um deles morreu então tinha a Leite Ninho que foi a única gata de todos eles que realmente nasceu na minha casa tinha café, café com leite e Caputino Caputino morreu café e café com leite foram doadas depois de um tempo pra amiga da minha filha, da Gabi e estão com ela até hoje só que mudaram de nome agora não são mais café e café com leite agora são Ruth e Raquel e estão lindas e grandes e maravilhosas e Leite Ninho ficou aqui com a Cat então passou um tempo muitos anos se passaram e aí eu acho que foi dois anos atrás exatamente aos dois anos atrás mais ou menos acho que foi em 2022 a Cat foi atropelada aqui na porta e ela morreu na hora então assim, não resistiu então assim, eu tinha que contar essa história da Cat e pra poder chegar na da Leite Ninho então a Leite Ninho é a única gata de todos os que eu tenho hoje que não teve um momento de abandono ela nunca foi abandonada ela nunca foi largada na rua ela nunca passou frio nunca passou fome nunca passou medo nunca teve em situação vulnerável como todos os outros passaram então a Leite Ninho é uma gata que eu digo que é muito privilegiada muito privilegiada porque ela já nasceu num lugar onde todo mundo é louco por gatos onde todo mundo ama gatos onde todo mundo é assim porém chegamos no temperamento da Leite Ninho a Leite Ninho não é o tipo de gata muito social ela com os humanos ela ainda fica mais tranquila ela gosta de receber um carinho porém ela não sabe receber carinho direito quando você vai tocar nela ela meio cai assim pro lado assim não consegue sabe ficar quietinha fazendo aquela coisa ela não sabe o que fazer ela simplesmente não sabe como reagir e aí a gente fala mas ela é um amor assim com a gente com os outros gatos não tem negócio não tem negócio ela é uma gata isolada ela é antissocial todos os outros gatos já fizeram amizade então assim o Nando a Mia o Dom Juan a Siri e a Inês meu Deus do céu todos eles brincam juntos um lambe o outro um deita com o outro se embola com o outro faz aquelas coisas toda e a Leitininho ali sabe não chega perto e quando algum gato chega perto ela dá uma cacetada ela pula em cima ela se sabe briga de sair pelo de sair arranhada de fazer aquelas coisas meu Deus do céu é um cacete que não acaba nunca e aí a gente fica sempre meio que isolando então quando a Leitininho tá ela passa assim toda sabe assim como é que eu digo de ladinho assim não passa perto se os gatos estiverem deitados aqui ela vai bem de mansinho assim pelo outro lado e sai pra poder passar às vezes os gatos vão estão aqui passando passou pela frente dela pô é um tapa que leva toda assim então ela é daquele tipo um chego perto dela e às vezes quando a gente tá alisando ela ela vem e dá uma dentada na gente sabe ela não gosta muito não tem locais no corpo da Leitininho que ela realmente não gosta então a Leitininho nasceu aqui tá beleza aquela coisa toda grandona aquela gata bonitona grandona do olhão azul toda bonitona e aí quando foi em 2016 eu acho que se não me engano foi em 2016 a Inês chegou ou foi em 2015 também eu tô na dúvida de quando foi foi entre 2015 e 2016 que a Inês chegou a Inês chegou aqui mais ou menos assim tamanho que a gente chama de adolescente sabe não é uma gata criança não era filhote e também não era um adulto era uma pré-adolescente era mais ou menos do tamanho do Nando do Nando e da Mia então assim ela chegou aqui colocaram ela no muro da minha casa e aí quando eu vi aquela coisinha magrinha meu Deus do céu tão magrinha tão bonitinha e toda carinhosa sabe toda carinhosa já chegou entrando e vinha e aí se estregava na gente aquela coisa toda e a gente não teve como deixar ela sair né a gente ficou apaixonada assim por ela pega a Inês pra dentro de casa e aí ela tinha meu Deus do céu a coitada tava com tanto verme tanto verme que botaram aqui ela só tava cada pum era cada pum assim que faltava derrubar um ser humano e a gente dizendo meu Deus do céu leve essa gata pra fazer um tratamento levamos ela pra fazer tratamento o tempo passou a gente castrou a Leitininho né castrou a Inês e aí quando foi agora pô acho que tá com um ano mais ou menos é eu acho que tá com mais ou menos um ano a Inês vinha com aquela história de entra sai entra sai entra sai entra sai entra sai não sabe se fica dentro de casa ou fica fora de casa aí eu fui botar ela pra fora de casa eu digo ó Inês vai ficar dentro ou vai ficar fora e a grade da sala da minha casa toda cheia de uns negócios assim na grade todos uns desenhos uns negócios assim e aí quando eu fui botar ela pra fora ela enganchou a patinha aí ficou virada assim e eu tentando segurar ela e a patinha dela enganchada só sei que quebrou a pata aí ela me mordeu e foi aquela coisa aquela confusão leva ela na clínica isso duas horas da madrugada lá vou eu pra clínica com ela bota faz cirurgia ela passou um mês com uns parafusos enfiados assim na pata dela e aí o que a gente teve que fazer a gente teve que isolar a Inês isola a Inês lá no fundo da casa pra que nenhum gato chegasse perto dela pra que ela pudesse se acalmar e não pular muito não andar muito sabe e poder se recuperar todo dia a gente tinha que fazer aquele curativo e limpa e troca e faz aquelas coisas a gente foi uma loucura por isso que eu tô dizendo às vezes é melhor a gente tá com a casa toda telada porque se de repente isso acontece num carro bater alguma coisa assim né é muito 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 complicado então ela passou esse tempo todo só que aí o que é que eu percebi a Inês ela simplesmente melhorou o comportamento dela porque ela era estilo leitininho assim de brigar ela era brigona ela não podia chegar então assim era Inês e leitininho quem passasse perto das duas meu Deus do céu era um cacete que levava e aí a Inês começou a se acalmar e ficou aquela coisa toda e a partir daí ela começou a brincar mais com os outros gatos e tal só que a Inês ela tem um problema eu digo essa Inês ela tem complexo de vampiro sei lá o que é que ela tem ela não pode ver um gato comendo o gato tá lá comendo ela chega e ela dá uma dentada aqui no gato eu digo Inês que maluquice é essa ela não pode ver os gatos ela morde as costas do gato morde as pernas morde o pescoço do gato os gatos saem tudo correndo mas assim não é uma coisa pra agredir é como se ela dissesse ai que coisa fofa sabe assim ela vem com aquele olhar assim e dá aquela dentada nos gatos os gatos saem tudo correndo mas a gente já tá meio acostumado com ela passou um tempinho quando foi em 30 de dezembro de 2016 estamos todos aqui em casa do nada aparece um gato lindo maravilhoso uma gata né na verdade linda maravilhosa toda feupuda com rabão toda aquela coisa linda e era a Siri como ela chegou quem colocou ou se ela veio sozinha não faço a menor ideia a Siri chegou e simplesmente entrou aqui em casa já foi comendo já foi entrando e comendo e eu olhando assim eu disse meu Deus do céu de onde você veio aí começou né aquela coisa gente que nome a gente vai dar pra ela que nome aí a Gabriela tava com a história do de Siri por causa de de iPhone né de não sei o que aí pronto só que aí acabou ficando Siri pronto virou Siri e a Inês era por causa da Inês Brasil que tava muito naquela época que Inês tava aparecendo aquela coisa toda então virou a Inês por causa da Inês Brasil e Leitininho porque ela era branca assim né que é aquela coisa branca com umas partezinhas meio cinza aí virou Leitininho aí tá botou o nome de Siri ficou e aí a Siri é a gata mais vocal daqui de casa então você passou por perto dela ela dá uma miada você faz que vai tocar nela ela mia ela assim ela não pode ver ninguém que ela começa e ela mia alto assim ela fica miando de um jeito que minha filha pelo amor de Deus assim a sensação que dá parece que alguém tá machucando ela porque ela mia de um jeito tão desesperado que parece que alguém tá machucando mas não é é dela a gente passa por ela ela simplesmente começa a miar e assim a Siri é ótima sabe muito carinhosa aquela coisa ela e a Inês a gente diz que são as gatas recepcionistas então se alguém chegar aqui em casa são elas duas que vão ficar se esfregando no pé da pessoa que vão ficar subindo na cadeira querendo carinho sabe que querem fazer aquelas coisas a Leitininho se você chegar perto ela já sai sai vai-se embora se esconde não tá nem aí Mia e Nando só querem saber que tá brincando e o Dom Juan fica ali na dele né fica mais quieto então assim Siri e Ney são as excepcionistas elas simplesmente gostam de chegar e fazer amizade e assim aquelas coisas Siri não se dá muito bem com Leitininho principalmente assim porque a Leitininho que do nada pula por cima da Siri e sai fazendo aquelas bagunças e a Siri é a típica gata de telhado então ela sempre gostou muito de ficar em telhado e o problema era justamente esse porque as vezes ela saia ia pro telhado da casa e passava dias sem aparecer isso eu desesperada 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 mas aí do nada ela voltava como se nada tivesse acontecido inclusive na virada desse ano aconteceu exatamente isso porque não sei se vocês lembram mas eu falei que quando os fogos de artifício começaram eu achava que ia começar o ano assim vibrando alto ah meu Deus que coisa boa eu já comecei xingando todo mundo por causa das bombas que tinham saltado que a Siri ficou desesperada e ela sumiu e aí eu pensando pronto minha gata teve um ataque cardíaco teve aquela coisa toda meu Deus e agora e agora e agora mas graças a Deus no dia seguinte ela voltou e agora que eu telei a casa toda e agora ela tá meio que agoniada porque ela quer ir pra um lugar alto ela quer subir ela quer ir pra algum lugar aí ela tentava subir pelo pau brasil subia pelo pau brasil ia pro telhado e ficava lá mandei até lá o pau brasil mesmo assim ainda conseguiam passar pela telinha que tinha lá porque a Siri ela correu e ela conseguiu abrir um pouco da tela e aí a Mia subia e fazia aquela coisa toda pega tela de arame coloca em volta do pau brasil também aí agora não conseguem mais passar fecha tudo isso minha gente olha os perrengues que a gente passa com esses gatos tudo pra proteger eles aí tá a Siri já tava aqui beleza aquela coisa toda aí quando foi ano passado a gente começou a perceber que o Dom Juan começou a chegar aqui em casa ele gato de rua aquele gato dominante que gostava de sabe de botar a banca de mostrar o território dele chegava e quem chegasse perto ele encarava aquela coisa mas assim com as gatas daqui de casa ele nunca sabe agrediu nunca fez nada acho que só a leitininha pra variar minha gente a leitininha é mais brigona aí ele vinha comia e saia então era assim todos os dias ele chegava quando eu abria a porta de manhã ele estava ali esperando aí eu botava a comidinha dele ele comia saia aí quando era a hora do almoço ele voltava comia saia quando era de noite ele voltava comia e saia então isso ele ficou por um tempo nesse meio tempo a Gabriela pegou uma gatinha aqui da rua bem branquinha que a gente apelidou de branca de neve e ela começou a chamar a gatinha de Mildred e essa gata a gente achava que era uma gata mais novinha e tal só que ela já era uma gata idosa e a gente não sabia que ela estava muito doente então a gatinha veio pra aqui pra casa a gente cuidou dela ela ficou aquela coisa toda só que aí ela começou a definhar 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 isso nessa mesma época que Dom Juan tava chegando por aqui né e a gente botou o nome dele de Dom Juan porque era o único gato no meio das gatas e ele muito lindo muito aquela coisa toda todo sedutor tinha que ser Dom Juan aí tá aí a gente foi pegou a gata levou a Mildred pra o veterinário cuidou dela ela ficou na UTI ficou aquela coisa toda toda hora a gente fazendo aquele cuidado com ela uma amiga de Gabi que é a Samanta que é veterinária cuidou bastante da Mildred e aí nesse dia foi num dia de segunda-feira que a Samanta mandou mensagem dizendo que a Mildred tava muito mal muito mal a Gabriela já tava meio em pânico e aí eu notando que desde a sexta-feira o Dom Juan não aparecia isso já era na segunda né e eu dizendo minha gente cadê Dom Juan que não chega e Dom Juan não aparecia nada 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 quando foi na segunda-feira pela manhã a gente tinha ido a clínica pra ver como é que tava a Mildred e aí a gente tinha voltado e aí quando eu chego no quintal eu vejo que o Dom Juan tá sentado com a patinha de trás estiradinha assim aí eu olhei eu disse minha gente esse gato não tá com a pata normal não tá errado isso aqui aí quando ele começou a correr eu vi que a patinha dele tava assim solta eu disse meu Deus do céu esse gato sofreu alguma coisa ou bateram nele ou ele foi atropelado não sei o que foi que aconteceu ele tentou pular o muro não conseguiu por causa da pata aí a gente não tinha uma caixinha né aquelas casinhas de carregar gatos que fosse grande o suficiente porque Dom Juan é um gato grande e aí a gente não tinha daquele jeito minha mãe manda comprar lá vai Gabriela comprar uma casa maior assim pra poder botar ele aí vem com a com a casinha aí a gente conseguiu a minha irmã foi com muito cuidado conseguiu pegar ele colocou ele lá dentro da casinha e eu levei pra clínica a mesma clínica onde a Mildred tava e aí a gente chegou lá foi fazer o raio-x fazer as coisas todas e aí a gente descobriu que ele tava com o fêmur dele fraturado em três pedaços então o osso do fêmur dele tava assim tinha uma ponta pra cá tinha uma ponta pra cá e tinha uma ponta pra cá o joelho dele também tinha sido todo esculhambado e aí a médica disse a gente tem que fazer uma cirurgia nele urgente porque senão esse gato vai ter uma morte muito dolorosa porque o osso tava penetrando no músculo dele deixa o gato lá né vamos fazer aí eu digo aproveita castra ele logo faz logo a castração faz logo tudo numa vez ficou desse jeito aí o que que aconteceu o Dom Juan veio pro meu quarto eu comecei a cuidar do Dom Juan aqui no meu quarto ele virou tipo um gato de quarto então ele passou acho que mais de um mês sem brincadeira acho que mais de um mês aqui no meu quarto eu colocava areia dele aqui botava comida botava um paninho botava é é aquelas aqueles tapetinhos higiênicos aquelas coisinhas todas fazia a troca de curativo aquelas coisas todas dava remédio tudo 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 e isso ele foi se acalmando e foi ficando e foi ficando foi ficando e hoje em dia Dom Juan é o meu casca de bala pra onde eu vou Dom Juan está do meu lado então é meu guarda-costas ele que sabe pra onde eu tô o Dom Juan está então ele é muito companheiro ele é um gato muito carinhoso muito 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 assim sabe um lorde ele é simplesmente um lorde ele é maravilhoso ele não é um gato agressivo ele é um gato calmo manso lindo ele é simplesmente sedutor ele é maravilhoso é um Dom Juan aí estávamos com esses gatos né Amy e Juliette tinham ido pra casa de Ana ou de Ana de Gabi tinham ido pra casa de Gabi e aí quando foi depois a minha mãe chega pra mim e fala assim Kati a Samara que era minha ex-vizinha que morava aqui ela fez a Samara tá com um gatinho que é o Nando cadê ele tá aqui tão vendo aqui uma coisinha amarelinha aqui atrás ela tá com um gatinho amarelinho que ela encontrou na rua e ele tava por cima do corpinho do irmão dele que o irmão dele foi atropelado e ela tá tentando ver se consegue alguma pessoa pra cuidar dele e tal e ninguém tá querendo pegar e assim ela tá desesperada eu vou pegar ele aí eu olhei pra cara dela eu digo olha você sabe que se o gato for adulto você pode pegar ele sozinho agora se o gato é filhote a gente tem que pegar outro tem que ser dois porque um gato filhote os grandes daqui de casa não vão brincar com ele vão acabar batendo ele não vai ter como gastar energia então a gente precisa de um outro gato vamos procurar um outro gato aí tem uma loja aqui de Maceió que se chama Scalari e aí eu pensei em ir na Scalari ver porque sempre tem gatinhos pra adoção e tal só que aí as meninas me lembraram a Gabi e a Thay me lembraram do SOS Pet Pinheiro que é um Instagram que pega os gatinhos ou os animais de rua que foram abandonados no bairro do Pinheiro quem lembra daquele vídeo que eu gravei sobre o que a Braskem está fazendo em Maceió que agora o Pinheiro é um bairro fantasma por conta de todas as coisas que a Braskem fez que as pessoas tiveram que sair de suas casas então assim não existe mais ninguém morando ali no Pinheiro e as pessoas não tinham pra onde levar os animais acabavam largando os coitadinhos por lá então tem esse Instagram que é o SOS Pet Pinheiro e eles pegam esses animais que foram deixados lá do Pinheiro e aí quando eu vi a foto da Mia eu olhei eu disse é ela eu quero ela ela estava com uma carinha tão assustada na foto assim sabe tão agoniadinha encontraram ela gente no lixo junto com os irmãozinhos dela então os irmãozinhos dela foram foram resgatados foram adotados e ela ficou aí eu disse eu quero ela aí falei com a menina que estava com ela a menina veio trazer ela aqui numa sexta-feira também trouxe ela trouxe comidinha trouxe as coisinhas e a gente ficou aqui com ela e no sábado no dia seguinte o Nando chegou com essa amiga Mia de início ele odiou a Mia eles brigavam ele não podia ver a Mia que ele riscava fósforo ele ficava assim aperreado querendo bater nela aquela coisa toda e a Mia muito nem tchum e eu brincava com ele fazia aquelas coisas todas e ele só dando patada na cabeça dela não deu dois dias estavam os dois lindos plenos e maravilhosos e brincando e a coisa mais linda do mundo e até hoje eles são assim tipo irmãozinhos hoje eu estou gravando é uma terça-feira estou gravando no dia nove é nove hoje é nove de julho estou gravando nesse dia e na sexta-feira agora dia doze eles vão ser castrados eu já deixei marcado e tudo por quê? porque eu já estou notando que a Mia está começando a entrar no cio já está começando a aparecer gatinhos de rua querendo entrar inclusive um deles conseguiu ultrapassar a barreira da tela e entrou hoje no quintal da minha casa e quando eu vou olhar eu ouvindo aquele miado desesperado que a gente chama ele de Gordino aí quando eu vejo o Gordino estava dentro do quintal aí eu disse como assim minha gente eu telei a casa toda eu gastei uma fortuna para telar essa casa toda e como é que esse gato entrou não sei como ele entrou mas ele entrou e veio atrás da Mia entrou lá e foi aquela coisa toda na hora de sair aí eu vi que a tela estava dando certo ali na frente que eu telei tudo aí quando eu olho ele tentando sair tentando sair tentando sair tentando sair nada não conseguia não conseguia até que ele gato de rua né aquele gato que tem instinto de sobrevivência que precisa sair de um canto ele deu uma carreira subiu ele escalou o muro todinho aqui do quintal e conseguiu pular para o telhado da casa da vizinha e aí ele foi para lá eu disse minha gente olha só como é a loucura porque os gatos aqui não tem essa necessidade de sair assim desesperados do jeito que ele saiu ele saiu no instinto de sobrevivência dele e ele correu e foi embora para lá só que quando eu vi que ele tinha conseguido entrar aí eu disse ah não agora vou botar os dois então Mia e Nando já vão ser castrados agora e aí sim ele não vai precisar entrar aqui não vai querer nada com a Mia porque acho que a Mia já está começando a soltar os feromônios dela né e aí ele já está querendo pegar mas a história dos gatos é exatamente essa Mia é aquela criatura ligada no 220 a Mia não para ela é assim elétrica elétrica ela está correndo aí quer subir nas coisas desce pula derruba as coisas quebra as coisas meu Deus é uma bagaceira e o Nando ele é Maria vai com as outras sabe aquela coisa assim ele não tem nenhuma coisa assim ele é muito de boinha muito tranquilinho só que ele vai na brincadeira da Mia a Mia é a que puxa né aquela que sai levando todo mundo e ele vai na onda mas ele não é aquele gato de ah vou puxar para fazer essas coisas todas assim não a Mia que começou porque eu tinha telado a casa uma parte só tinha telado somente a grade e aí quando eu penso que não quando eu olho ela está a Mia do lado de fora aí eu disse é o que menina ela estava subindo a tela exatamente como o gordinho subindo a tela e ela passava por cima do pé de jasmin que estava na calçada da minha casa descia e ficava lá fora aí eu disse ah não aí agora vou ter que telar tudo aí pegamos da grade e subimos para o telhado então fechou essa parte toda então agora eles não têm mais acesso à rua tudo por causa da Mia porque se eu fosse deixar do jeito que estava eu achando que estava né abalando achando que estava simplesmente todo mundo perfeitinho e seguro e na verdade não estava vamos lá outras curiosidades então assim todos os gatos vão estar castrados né porque todas as outras aqui já estão e agora só faltam esses dois assim foi assim que eles chegaram pediram para eu falar também sobre o que meu Deus os brinquedos as coisas eu tinha só aqueles brinquedinhos beijos sabe de você jogar por exemplo pegar um bob jogar assim e eles saiam brincando só que agora como a casa está toda fechada eu estou começando a investir mais nessas coisas de playgrounds para os gatos então comecei a colocar uns playgrounds umas prateleirazinhas para que eles possam subir e como a Siri é uma gata de altura que gosta de estar em telhado para ela fica bom porque aí ela vai conseguir subir ela vai ficar no lugar alto que é o lugar onde ela gosta de ficar eles ainda estão começando a descobrir esse negócio é porque instalou hoje então eles ainda estão começando a sentir como é o ambiente ainda tem mais um outro kit que está chegando que a gente vai botar do outro lado a gente tem aquela casinha deles que tem aquela casinha feupudinha que eles podem entrar e dormir lá dentro tem brinquedinho tem arranhador tem essas coisas a sala tem que ter arranhador no sofá porque se a gente não colocar o arranhador no sofá o sofá já era então as vezes a gente tem que tirar tudo de cima da mesa para que eles possam subir não tem o problema com essa coisa ah meu Deus a gato vai dormir em cima da sua cama eles dormem na minha cama eles dormem em cima de mim eles dormem em todo canto e assim eles são gatos muito limpos são gatos muito limpos então não tem aquela coisa ah tem que dar banho gato gato não precisa tomar banho porque gato já se limpa sempre eles são gatos que gostam muito de se limpar a gente tinha daqueles comedouros normais que eram tipo assim uma tigelinha que era mais fundinha e aí o que eu notava eles só comiam o que estava no centro do potinho e o que estava em volta ficava e aí a gente estava perdendo muita ração porque o que ficava em volta perdia o cheiro e para eles não era mais interessante então a gente reunia aquele resto que sobrava botava num saquinho aí mandava para entregar para gato de rua para botar nessas coisas assim e aí eu descobri que tem esse comedor que ele é mais assim ele é mais afunilado então quando você coloca a comida sempre vai cair no centro por mais que eles comam assim do lado mas o que eles forem comendo vai caindo então com isso a gente está notando que a gente está tendo uma perda muito menor de ração então eles estão comendo bem melhor porque eles conseguem comer a ração toda e agora está vindo também eu estou investindo muito nesses gatos minha gente está vindo a fonte que é aquela que bota água e fica com aquela aguinha penduradinha tipo uma torneirinha aberta está vindo esse outro kit que vai ficar também que a gente vai botar para o outro lado eu pedi mais uns comedoros para dar para os gatos da Gabi e para a gata da minha irmã e é isso gente eu acho que eu já falei tudo sobre os gatos todos eles são vacinados todos eles são vermifugados todos eles são agora né vão estar castrados inclusive eu estou recebendo mensagem da clínica agora dando as instruções do que fazer de como tem que ser tem que estar em jejum não sei o que qual o horário como é que é o transporte que tem que ser feito estou recebendo as informações aqui nesse exato momento mostrei aí durante o vídeo alguns trechos deles aqui para que vocês pudessem ver e essa é a história dos meus gatinhos são os gatinhos que estão sempre aparecendo nos vídeos dos usados da semana sempre tem história deles para eu contar e agora vocês estão conhecendo um pouquinho sobre eles um pouquinho sobre a personalidade de cada um a ração que a gente usa muita gente perguntou também a gente gosta muito daquela golden tanto faz se é de filhote de adulto de tanto faz e a gente sai comprando de vários sabores e acaba misturando tem de salmão de frango de carne assim que eles gostam tem uma que tem abóbora tem alecrim tem não sei o que tererê tererê então a gente sai misturando um pouquinho é eles gostam muito daquela ração da lata da whiskas também ou sachezinho da whiskas ainda não experimentei dar churu para eles porque eu tenho medo que eles fiquem viciados e churu é caro para cacete para então assim então né temos que dar uma economizada porque eu já gastei muito com esses gatos e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês tenham entrado em contato um pouquinho mais com a história desses gatinhos daqui de casa foi um vídeo de bate-papo eu sei que não vai ser aquele vídeo que vai atrair tanto a gente assim que eu acho que só quem é que está afim de conhecer a história que vai né ver o que é como é que é a história dos gatos aqui de casa e lembrando a vocês que tem o QR Code aqui do lado para o curso de perfumaria tá bom para você que gosta de perfumes então mesmo falando sobre os gatos eu tenho que fazer o meu mecham e pedir a vocês que pelo menos aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui só dá uma olhada só não não precisa fazer nada nem precisa fazer nada só dá uma olhada assiste o videozinho que tem lá dá uma lida no que tem lá assim e se você se interessar eu vou ficar muito feliz em ter você como meu aluno ou minha aluna então é isso gente eu gostei muito de gravar esse vídeo espero que vocês tenham gostado também beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau